Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal Cléo Fofoqueira. Eu, cês sabem que não gosto de fofoca, né? Imagina! Ninguém aqui gosta de fofoca, não é mesmo, gente? Vambora falar das safadezas de Nego do Borel? É safadeza, é depressão, é opressão ou o quê? Ou é falta de respeito mesmo com a própria mãe, né? Que a mãe entrou em desespero por causa do sumiço aí de Nego do Borel, que já tinha quatro dias. Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal, já peço que você se inscreva aí, se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver. E não deixe de deixar aquele super like pra gente aí, gente. É, deixa o like, deixa o trife, deixa o like no dia de hoje. Fortex, meu povo! Choveu aqui em Goiás, gente do céu. A chuva é maravilhosa. Muito, muito boa. Oi, como é que tá a sua região aí? Conta pra nós. Cadê pra essa casa? Quero não cair? Será porque eu tô gorda demais? Gente, Nego do Borel, que eu chamava ele Nego do Bordel, né? Que fez ali o reality, na verdade, da fazenda. Se indignou porque foi expulso de lá. Eu acho que realmente foi um pouco de preconceito, racismo. Ele fala sobre o Edmacedo, né? Que é o pastor dono de lá. Acredito que o Edmacedo nem fica por dentro muito dessas coisas. Bom, eu acredito, vai saber, não é verdade? Mas, enfim, ele que tinha dado um sumiço aí, a mãe achou que ele tinha morrido porque ele tava com problema de depressão, oprimido. Eu, particularmente, se eu fosse convidada pra entrar num reality desse, gente, eu não iria, sério mesmo, não iria. Ou se eu fosse, eu pensaria 10 mil vezes antes. Porque esse reality pode te levantar e pode te destruir. Porque, na realidade, o que aconteceu ali dentro? A própria Daiane falou que o Nego do Borel não violentou ela, que nem relações sexuais eles tiveram. Mas o preconceito é muito grande por ele ser negro, por algumas coisas já ter acontecido no passado dele, como se todo mundo fosse perfeito, né? As pessoas cheias de erros, cheias de falhas. Mas, enfim, quando o outro erra, aí a gente cai matando em cima, não é verdade? Esse é um erro até meu mesmo e de você que tá do outro lado, principalmente de mim que sou quase uma jornalista que trabalho com youtuber. Gente, mas o Nego do Bordel, aonde é que ele tava, a mãe chorando, a mãe gritando, a mãe arrasada, profundamente, preocupadíssima com ele, pois é. Acabou de ser confirmado o que que aconteceu. Gente, se inscreve lá no canal Stories com Cleo Loyola e me siga no meu Instagram, que vou colocar o link aqui embaixo, pra você sempre ficar informado de muita coisa. Fora os vídeos hotéis que a gente tem de humor, que o humor nunca pode parar, nunca pode parar, nunca pode parar. Nego do Bordel, que segundo os sites, ele acabou de ser encontrado, gente. É, num motel, ou melhor, num cabaré, com duas mulheres. Gente, se isso for verdade mesmo, que já tá em algum site, já tá em alguns Instagrams de fofoca, meu amigo, que vergonha, né? Você podia pelo menos ter ligado pra sua mãe. Mãe é mãe, enquanto sua mãe tava se rasgando, chorando, gritando, preocupada de você ter tirado a sua própria vida. Você faz uma coisa nessa, Nego do Bordel. Por favor, poupe a beleza. Mãe é mãe, cara. Sua mãe não merecia isso, não. Eu fico muito triste com esse tipo de coisa, né? O cara tá depressivo, vai pro cabaré, ou então vai pro motel, ficar com a mulherada, a mãe se rasgando toda, preocupada, vai nas redes sociais pedir oração, e o cara sequer foi dizer onde é que tava. Eu sei que o preconceito é muito grande, sabe? Você foi expulso de lá injustamente. Procure os seus direitos, principalmente você que tem uma condição financeira boa, né? Vai aí, processe, faça alguma coisa, só não faça esse tipo de coisa que você fez, porque o coração de uma mãe a gente jamais deve machucar, principalmente dessa forma. Gente, mas o que vocês acham dessa história toda, Nego do Bordel? Você acha que ele tá mentindo, que tá com depressão, que tá doente? Gente, eu não duvido de nada, gente, porque a depressão, ela é terrível, e pra muita gente que tem como eu, algumas palavras podem levar a pessoa à morte, à destruição. E as redes sociais, nos dias de hoje, se você não souber lidar com elas, você acaba realmente se enforcando, tirando a própria vida. Ainda bem que eu aprendi a lidar muitíssimo bem, porque se eu não tivesse, meu amor, eu já tinha tentado fazer isso comigo mais uma vez. Mas graças a Deus que hoje, eu já sei lidar muitíssimo bem com comentários maldosos, com as outras coisas mais, que desejavam pra mim desde o início que eu entrei. Tem coisa que eu prefiro nem ver. A minha mãe me ensinou, quando alguém mandar uma mensagem pra você no seu celular, que você começar a ver que está te ofendendo, bloqueia. Se você vai numa rede social sua, e você começa a ver que a pessoa realmente está te ofendendo, ofendendo mesmo com coisa pesada, bloqueia. Nem leia o resto, sabe por quê? Cuide da sua saúde mental. Aqui eu faço os meus vídeos com deboche, com humor, pra você rir, porque eu sei que assim eu posso levar a alegria pra sua casa. A depressão não é brincadeira, a depressão mata. Por isso, tome cuidado, abrace um depressivo. Abrace ele, agarre ele. Abraça a pessoa que tem esquizofemia, isso. Abraça também aquele que tem síndrome do pânico. Eu já tive síndrome do pânico, tá? É uma coisa terrível, que eu não queria sair de dentro de casa. Eu não queria banhar, eu queria ficar só perto da minha mãe, entendeu? Foi uma época muito difícil na minha vida, e quem eu tive do meu lado foi a minha mãe, meu pai e os meus filhos. Porque muita gente não quer saber, quer entrar. Ah, por que você não sai do quarto? Você está com preguiça, você não tem vergonha de estar desse jeito aí? Bora levantar a cabeça. Não é assim que trata uma pessoa que está com síndrome do pânico. Você tem que ir com amor, tem que ir com carinho, e principalmente procurar um psiquiatra. É, gente? Qual o primeiro passo que eu devo fazer quando eu vejo que estou com sintomas de síndrome do pânico? De depressão? Procure um psiquiatra, um psicólogo, gente. Isso é só pra louco, não. É pra pessoas que realmente querem cuidar do seu metal. Eu acho que a primeira coisa que o Nego do Borel, Andressa Uruque, também que está dando o maior trabalhão aí em rede social, tinha o que ter feito, quando saíram de algumas situações, é procurar um psiquiatra. Isso não é vergonha. Pra eles é terapia, né? Porque são ricos. Pra nós, como a gente é da classe menos favorecida em relação a dinheiro, é psicóloga, é psiquiatra. Eu só sei o seguinte, eu tomo os meus remédios, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não estou. Mas se o meu marido não tivesse amor por mim dentro da minha casa, e Gabriel, que é quem mora comigo, meu amor já tinha me infundado há muito tempo, porque tem hora que eu tô que nem eu me aguento. Tô gritando, tô brigando, tô brava, ao mesmo tempo pra dentro do quarto, choro, 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 não quero sair do quarto. Aí, de repente, vai o Gabriel lá passar a mão na minha cabeça, dizer que me ama, dizer porque que eu tô assim, tal, 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 aí vem o meu filho Júnior, falar comigo também, vem a minha mãe, vem o meu filho Wesley, vem o meu pai, entendeu? Os que mais tem que me aguentar aqui dentro de casa é o Rony e o Gabriel. É, meu povo, quem tá me aguentando há muito tempo, principalmente, é o meu filho Gabriel, que é guerreiro, meu bem, pra conseguir me aturar e pra poder me acalmar muitas vezes quando eu tô muito nervoso. Por isso que eu tenho muito orgulho dele, por ser o que tá morando comigo já, né, há bastante tempo, e a gente sempre tá junto. Amo demais, muito, muito mesmo. Só tenho que agradecer a Deus pela vida dos meus filhos. Por isso, tome cuidado, cuide. Mas em relação a ele ter sido encontrado no cabaré, glória a Deus, porque pelo menos foi encontrado vivo, né? Rui se tivesse sido encontrado morto ou com alguma coisa bem pior. Deixa o cara lá no cabaré com as mulheres. O importante é que esteja bem. só que tu faz isso mais com a sua mãe, não, cara. É feio. Vai pro cabaré, vai pra zona, faz o que você quiser. Deixe que você se mantenha vivo. Mas cuide da sua mãe porque ela não merecia isso.